Olá, gente, boa noite, tudo bem? Então, novamente, é um vídeo ao vivo, sem muita preparação, mas por causa da demanda de algumas perguntas que eu ando recebendo, principalmente dos meus ex-alunos do terceiro ano do ensino médio do ano passado. Eles, assim, me questionaram cerca de umas dez mensagens, mais ou menos, falando qual é o meu posicionamento sobre essa suposta crise diplomática entre Brasil e Israel, com a fala do presidente Lula falando que o caso da faixa de Gaza é algo parecido com o que os israelenses estão fazendo na faixa de Gaza com os palestinos. Pois bem, então nós vamos ter que entrar num conceito jornalístico, quer dizer, dois conceitos jornalísticos da teoria da comunicação. O primeiro deles se chama Agenda Setting. O que é a Agenda Setting? Ela é um conceito fundamental dentro da teoria da comunicação, que fala sobre o quê? Que os veículos de imprensa, eles selecionam certos eventos e também dentro desses eventos, eles vão selecionar o quê? Tópicos. Eles vão selecionar tópicos que eles supõem ser importantes para conduzir o pensamento das pessoas. Essa teoria, ela foi desenvolvida por dois intelectuais norte-americanos no início da década de setenta, em que eles analisaram as eleições de 1968 daquele país, em que a mídia escolhe, claro que ela não escolhe de uma forma aleatória, ela escolhe algo tendo em vista o quê? Algum tipo de ganho para eles também. Então, a Agenda Setting é o quê? É como a mídia pega um conjunto vasto de fatos para que sejam veiculados para a grande imprensa. Por causa disso que a Agenda Setting, ela trabalha com o conceito de grande imprensa, que são aqueles órgãos que supostamente vão ter um alcance nacional. Por exemplo, aqui no Brasil, em termos de jornal impresso, nós vamos ter Folha de São Paulo, Estadão ou Globo e Estado de Minas, talvez, a Zero Hora do Rio Grande do Sul, que são o quê? Que são considerados a grande mídia impressa do Brasil. Então, esse tipo de veículo, eles têm o quê? Eles têm meio que um consenso, principalmente pautado pela ordem econômica, de quais fatos que eles vão pincelar para colocar como manchete nas suas páginas. Isso que é a Agenda Setting. Tem essa Agenda Setting de primeiro nível. depois, mas nós vamos ter, dentro desses tópicos selecionados, nós vamos entrar no conceito de viés. O que é o viés? É como você aborda esse tipo de conceito. Por que que a imprensa, a grande imprensa brasileira, ela tende a ser pró-Israel? Por uma questão cultural, né? Porque o tronco do judaísmo, ele é, digamos, muito comum a nós. Principalmente por causa do Velho Testamento. A nossa cultura ocidental, ela é pautada por dois pilares que, supostamente, eles são o quê? Eles, assim, não se bicam, mas eles se bicam mais do que nós gostaríamos, que é a cultura judaica e a cultura grega. E, a partir da cultura judaica, não, da grega, ela vai influenciar de uma forma bem intensa o quê? O Novo Testamento. Então, a cultura grega, ela está mais presente do que nós imaginamos. Nós temos aquela base... Oi, tudo bom, meu amor? Nós temos a cultura judaica como o quê? Como aquela base do Antigo Testamento. Os Dez Mandamentos, coisas assim. Então, nós já, meio que, automaticamente, nós vamos nutrir uma simpatia por aquela área, por aquela região, né? E a cultura grega, ela influencia de uma forma bastante intensa o Novo Testamento. Principalmente na índole entre o desprezo pelo material e a valorização do espiritual. Isso aí, digamos, é uma nova roupagem àquela teoria do Platão, do mundo das ideias e do mundo sensível. O que seria o mundo das ideias? Seria o paraíso, que é onde os conceitos, eles não fenecem, eles não apodrecem, eles não envelhecem. Isso já estava lá em Platão no século 4, 5 a.C. Aí, o Novo Testamento foi ali, colou do Platão e transplantou isso para o nosso conceito de, ah, que o mundo material, ele é imperfeito. Então, nós devemos estar em busca do mundo espiritual. Só que isso, em Platão, significava o quê? Nós sermos filósofos. Nós sermos o quê? Pensadores. Já o cristianismo, que é o Novo Testamento, ele já preconiza o quê? Ele preconiza que nós sigamos uma série de condutas, uma série de condutas até de índole moral. Sendo que a moral é o quê? É um conjunto de regras restrito à sua época. A moral, vocês sabem que ela muda, porque se nós formos aplicar o que essa galerinha fundamentalista neopentecostal fala, muitos deles também já estariam sendo apedrejados. Não é assim as Malafaia, né? Por exemplo, eles falam... Jesus falou o quê? Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pela cabeça de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando é que Cristo fica muito bravo no templo? Quando ele viu um gay? Não. Quando ele viu uma adúltera? Não. Quando ele viu, digamos, alguém coxo, alguém com uma doença grave? Não. Ele fica muito bravo quando vê o quê? Aquelas pessoas tirando dinheiro a partir da fé, que é o que esses desgraçados fazem e que distorcem muita coisa na política. Então, teve uma vez que o Brizola falou que o Brasil estaria perdido quando os religiosos chegassem ao poder. Dito e feito, né, gente? Pelo amor de Deus. O que nós passamos só não piorou muito mais porque nós temos uma constituição extremamente progressista, cidadã. Então, voltando ao jornalismo, né? Conceito de agenda setting é o quê? A mídia seleciona um rol de fatos em termos, assim, da grande quantidade de coisas e desses fatos eles vão selecionar um certo ângulo de leitura. Por exemplo, quando ali no Facebook aparecia pra colocar selo por atentados em Paris, em Madrid, coisa assim, aí a galera, ela foi conduzida a fazer isso. Mas quando aconteceu algum tipo de atentado na Somália, ninguém colocou selinho. Por quê? Na Somália não dá pra tirar selfie na Torre Eiffel, né? Então, o pessoal é meio hipócrita nesse sentido. Aí tem uma outra teoria dentro do jornalismo que se chama Espiral do Silêncio, que ela foi criada também na década de 70, que é o quê? A partir daquele conjunto de percepções que foram fundamentadas pela agenda setting, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o receio de algumas pessoas de elas irem contra essa opinião hegemônica. Então, a Espiral do Silêncio é o quê? Aquele conjunto de visões parciais dos fatos, eles calam boa parte da população que tenta pensar de uma outra forma. Então, esses dois conceitos jornalísticos explicam o certo alarido que a frase do Lula causou, que ele disse que Israel estava fazendo a mesma coisa que os nazistas fizeram com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Nada mais, digamos, correto. Por quê? Porque a faixa de Gaza é cercada. Ninguém sai sem autorização expressa do corpo militar judeu. E muitas vezes, principalmente a partir dos atentados de 2001, de 11 de setembro, que o islamismo é associado a quê? A gente fanática e também a pessoas fundamentalistas. Então, a gente tem o quê? Essa coisa de Espiral do Silêncio, de que as coisas que os árabes palestinos, eles querem, isso aí não é uma reivindicação válida. Porque eles são fundamentalistas, eles são loucos, eles são fanáticos. Só que, muitas vezes, aí, de um lado se porta o árabe fundamentalista e Israel como símbolo da modernidade, como símbolo de um Estado progressista. Mas a gente sabe que o cristianismo já teve também a sua época de treva. O cristianismo, durante a Idade Média, ele criou uma coisa chamada, lá no século XIII, de Tribunal da Inquisição. Que o quê? Queimava pessoas que ousavam criticar aqueles ditames gerais. Então, a gente vê que religiões, quando assumem posto de poder, elas são fundamentalistas. Aí vem uma cambada de paspalhos, principalmente do partido do ex-Inelegível, que fala que o Lula estava do lado dos nazistas. Não, eles deturpam. Por quê? Porque o PL, ele trabalha com uma fração da população brasileira que é extremamente maniqueísta. O que é maniqueísmo? Maniqueísmo é aquele tipo de percepção do mundo entre bom e mal, entre luz e treva. Então, por quê? Porque para essas pessoas ter as suas convicções sendo constantemente valorizadas, isso aí as impede do quê? De estudar. Porque o estudo, ele vai o quê? Tirando as nossas certezas. Porque a pessoa que lê, a pessoa que estuda, a pessoa que pesquisa, ela tem cada vez menos certeza. E cada vez tendo menos certeza, isso nos angustia. E isso de uma forma padrão. Por quê? Porque aquele filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, fala o quê? Em um dos livros dele. Deus está morto e nós o matamos. O que essa frase significa? Não é que Nietzsche seja ateu. Nietzsche está chamando a atenção para que aquele Deus que foi criado, a nossa imagem e semelhança, ele acabou o quê? Castrando as nossas possibilidades de fazer alguma coisa. E quando o homem vai cada vez mais forçando a sua lógica, ele vai matando Deus. Então, quando a gente percebe que aquelas notícias da grande imprensa não são, de fato, aquela visão geral das coisas, aquilo ali vai o quê? Causando um certo mal-estar. Por quê? Porque aquela mídia que também traz, principalmente, soldados israelenses batendo em crianças, matando crianças. Por quê? Se nós formos colocar na ponta do lápis, quem é que matou mais? O grupo maldito, entre aspas, terrorista Hamas ou o impoluto Estado de Israel? Israel matou muito mais do que Hamas. Vocês podem pesquisar isso em qualquer mecanismo de busca. Israel matou mais do que o Hamas. É muito maior a quantidade. Por exemplo, até dezembro do ano passado, cerca de mil trezentos e poucos israelenses tinham sido mortos desde o início desse último conflito entre os judeus e os palestinos. Mil trezentos e pouco. Agora, se nós formos pensar nas baixas palestinas, adivinha quantos? Israel morreu em mil trezentos e trinta e dois, segundo as forças de defesa desse país. Sabe quantos morreram na faixa de Gaza? Pelo menos vinte e quatro mil. Vinte e quatro mil. Incluindo dez mil menores. Dez mil crianças. E do lado palestino também houve sessenta mil feridos. E mais sete mil desaparecidos. Vocês podem pesquisar isso em qualquer mecanismo de busca. Tem um conto de um escritor fabulista dinamarquês, que é o Hans Christian Andersen, que ele fala que o rei está nu. Por quê? Porque era um rei que ele tinha uma vaidade imensa e aí surge no reino o quê? Um grupo de vigaristas que faz assim, ó, rei, nós vamos confeccionar uma roupa para você que somente as pessoas inteligentes vão ver. Ó, que legal. Aí o rei, né, todo digno da sua vaidade, vai lá e aceita. Aí eles pedem o quê? Eles pedem pagamento adiantado, coisas assim. E aí eles fingem que estão tecendo a roupa, mas eles não estão fazendo nada. Aí eles fingem que eles põem a roupa no rei e eles não estão colocando nada. E o rei, por sua vez, aparece em público, completamente nu. E aí o povo grita, o rei está nu. E o rei acha que a maioria do povo é burra, que não consegue ver aquela roupa suposta que ele usa também. Só que aí começam a falar, rei, nem eu estou vendo que sou seu ministro. Né? Nem eu estou vendo. Então, o premier israelense, o Netanyahu, digamos que é o rei que está ficando nu. O Lula deixou o Netanyahu nu. Logo depois que o Lula falou, entrou a África do Sul também, falando isso. Depois outros países, aos poucos, estão o quê? Quebrando aquela espiral do silêncio. Até o príncipe William, acho que eu li há uns três dias isso, que o príncipe William disse que Israel tem que parar de matar. É complicado, né, gente? Então, o rei está nu por quê? Porque aquela falácia de que o Estado de Israel luta por ideais progressistas é mentira. É falácia. Tranquilo, gente? Espero que... E foi um vídeo, assim, que eu fiz ao vivo mesmo, sem nenhum tipo de preparação. Foram coisas que eu andei, né, ouvindo nesses últimos dias e que os meus alunos do Ensino Médio pediram. E cá estou, dando um pouquinho de luz para eles. Tá bom? Um beijo. Fiquem bem. Fiquem bem.